3 dias antes de tomar posse no concurso dos meus sonhos, me ligaram falando que eu havia sido desclassificada. Eu sofri uma grande injustiça, mas eu não desisti. E essa é a minha história. Meu nome é Geilza Diniz, eu sou juíza de Direito no TJDFT e professora de Direito Processual Penal no Gran Cursos Online. Eu nasci em Roraima e o meu pai, por causa da profissão dele, acabou que viajava muito pelo Brasil todo, mas principalmente entre Boa Vista e Brasília. Então, a minha vida toda de estudos foi dividida entre essas duas cidades. Durante todo o ensino médio, eu pensei em ser médica. Meu pai era médico também, eu gostava muito, gostava das histórias dele, gostava do trabalho dele, assistia coisas de medicina. E a minha mãe e a minha irmã diziam muito que eu tinha que fazer Direito, que eu tinha perfil, que eu tinha que ser advogada, que eu falava muito bem. E fui fazer a faculdade de Direito meio que para agradar a minha mãe. E o meu pai, uma vez eu estudando ainda para o vestibular e fazendo a faculdade, o meu pai sentou do meu lado, eu estava estudando Biologia, Anatomia. Aí meu pai olhou e falou assim, filha, você tem certeza que você quer mesmo medicina? Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, ah, eu estou já começando a ter dúvida. E ele falou, se você está querendo ser médica por minha causa, você está liberada disso. Eu não faço questão, eu até prefiro que você faça Direito. E aí no outro dia eu tranquei o cursinho para Medicina e continuei fazendo a faculdade de Direito e não me arrependi. E já nos primeiros meses a gente começou a estudar ética, a diferença de ética e Direito, Moral e Direito. E eu me apaixonei por aquilo, uma discussão até mais filosófica do que jurídica mesmo. Mas eu fiquei muito apaixonada. Até que um dia um outro promotor, que era nosso professor de Direito Penal, que sempre foi o meu forte na faculdade penal, e aí ele chamou a gente para assistir um júri. Era um júri muito famoso, era um homicídio terrível que tinha acontecido na cidade. E durante o júri, eu fiquei impressionada com a atuação do juiz. E olha que todo mundo acha estranho, porque juiz no júri não faz tanta coisa assim para quem olha de fora, né? Mas eu fiquei encantada com o fato dele organizar. Tudo que dava algum problema, quem organizava era ele. A calma do júri era por causa dele. E isso me chamou muita atenção. E eu fiquei sabendo que o melhor curso para magistratura era aqui em Brasília. E aí eu fui atrás desse curso e eu teria que vir. Só que eu formei com 20 anos, eu era muito nova. E o meu pai não deixava de jeito nenhum. Meu pai falou para mim que não, que eu tinha que estudar lá em Roraima mesmo, sendo que lá não tinha nenhum curso. Aí eu tive uma grande ideia e um grande anjo na minha vida. Eu conversei com uma amiga minha, da época da escola, que morava aqui em Brasília, e falei para ela, eu preciso de um lugar que o meu pai deixe, porque morar sozinha num apartamento sozinho, meu pai não vai deixar. E ela descobriu um pensionato de freira, e que você dormia num quartinho só. E ela foi atrás, filmou, me mandou e falou assim, Jeíza, aqui teu pai vai deixar, porque é de freira, só tem mulher, tem que chegar no máximo até meia-noite. Você vê, e eu ainda pensei, eu falei, gente, eu vou morar num lugar pior do que eu moro e tudo. Mas eu falei, se eu quero realmente, se é o meu objetivo de vida, eu vou tentar isso. E aí levei tudo para o meu pai, mostrei para ele tudo aquilo que ela tinha me mandado, e insisti, 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 até que ele deixou. Hoje eu olho com o maior orgulho, mas na época eu sofri demais, né? Então assim, eu sempre fui muito família, e de repente eu fiquei morando num lugar sozinha, estudando praticamente o dia inteiro. E foi um período duro para mim, foi um período assim de muito crescimento. Eu queria ser juíza em Roraima, né? Nasci em Roraima, fiz a faculdade em Roraima, a minha família, a maioria da minha família mora lá, então o meu sonho era ser juíza lá em Roraima. Então ao mesmo tempo que eu fiquei estudando para o concurso de Roraima, focada, eu fui fazendo todos os concursos que iam aparecendo. No primeiro ano de estudo já, eu percebi que a minha base da faculdade não daria para um concurso. Os estudos são muito diferentes. Então eu fiz um estudo, assim, quase que de revisão da faculdade inteira, mas agora com um foco para os concursos. Até que depois de mais ou menos um ano, um ano e meio de estudo, bem focado com tudo isso, eu passei no meu primeiro concurso que eu exerci, que foi de advogada da União. Então eu fui advogada da União, consegui, pela colocação, ficar aqui em Brasília mesmo, e eu quase desisti do meu sonho de ser juíza. Até que um dia, o meu chefe tinha um parecer que eu precisava fazer em 24 horas. Era um caso com muita repercussão no Brasil, era perante o Supremo. E eu escrevi nessas 24 horas, 92 páginas. E eu não sei se eu estava de TPM, eu não me lembro o que aconteceu, mas eu estava assim esgotada com os nervos à flor da pele. E aí eu fui mostrar para ele, apresentar para ele o parecer. Ele folheou, não leu tudo, deu uma folheada, até que ele olhou uma palavra assim, ele olhou através, eu coloquei alguma coisa através de tal coisa assim, pegou o negócio de furar a carta e rasgou, furou o meu parecer. Isso aqui é atravessar, isso que você disse não é atravessar, é por meio de, por intermédio de, vai lá e refaz. Aquilo me deixou profundamente assim, revoltada, indignada, humilhada, tudo junto. E depois ainda fui ver que podia usar o através, nem era tão errado assim. E aí eu voltei com tudo, aí eu falei, não, eu não vou desistir do sonho de ser juíza, é o que é para eu ser, tudo. E eu voltei a estudar muito, e aí eu comecei a me dar bem nos concursos, e eu passei no meu primeiro concurso de juíza lá em Roraima, no TJ de Roraima. Três dias antes do dia da posse, eu com passagem comprada, com toga comprada, com tudo comprado, me liga com uma pessoa da comissão de concurso e diz assim, Jeíza, você não vai poder vir para a posse. Você foi desclassificada por falta de prática forense. Bom, eu entrei com uma ação judicial contra isso, a gente reverteu, só que demorou dois anos para eu conseguir tomar posse lá nesse concurso de Roraima. Enquanto isso, eu tirei forças não sei de onde para continuar estudando, porque tinham muitos outros concursos de juiz. Depois de mais dois anos nisso, eu comecei a passar no concurso aqui do TJ do Distrito Federal, e acabei optando por permanecer aqui no TJDF. Você só tem muitas aprovações quando você também tem muitas reprovações. Isso é o normal. O GRAM, para mim, é uma grande história de amor. Quando, pela primeira vez, eu recebi o convite do professor Aragonê, ele falou para mim sobre o GRAM e perguntou se poderia me indicar, e eu, a princípio, coloquei milhões de dificuldades, até que eu resolvi fazer um teste. E eu, assim, eu sou absolutamente encantada com o GRAM, tanto pela excelência de todo o material, das videoaulas, PDFs, tudo, tudo que ele disponibiliza, não tem nada mais ou menos no GRAM, como também pela parte atrás das câmeras, que os alunos não veem, do jeito que a gente é tratado. Então, o respeito pelo professor, a escuta ativa a tudo que o professor leva, todas as sugestões, isso, para mim, é algo muito diferente. E com esse mecanismo de aulas ao vivo, a gente tem muita interação com os alunos. Então, muitos alunos meus eu conheço pelo nome, eu acampanho a trajetória, eu sei das dificuldades. Eu já tive aluna que me mandava foto estudando com a mãe no leito de um hospital com câncer, e me mandava foto e eu, vai lá, continua, estou rezando por você. Então, assim, tudo que eu pensava foi por água abaixo. Eu tenho muito contato com os alunos, eu me sinto muito na casa dos alunos. Isso, para mim, é o que realmente importa, é o que me mostra, na minha profissão, de eu ter uma utilidade, algo bom para entregar ao próximo. Muito mais do que salário, muito mais do que estabilidade, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu sou Geilza Diniz, sou professora de Direito Processual Penal no GRAM e juíza do TJDFT. Aqui todo mundo pode, eu sou GRAM. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse o nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Obrigado. 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 Muito bem-vindos. Que ótimo. Estamos aqui agora com a língua portuguesa neste evento chamado Educação em Foco. Eu sou o professor Marcio Wesley e a gente vai tratar de um assunto exatamente muito cobrado que é a pontuação. O emprego dos sinais de pontuação sempre cai nas provas de língua portuguesa e a gente vai observar isso em algumas questões de concursos para a área de educação. Que coisa boa, né? A gente pode, então, revisar alguns pontos fortes do assunto, pontuação, tá? Você vai também ver algumas dicas importantes sobre como você entender melhor o uso dos sinais de pontuação e a gente vai poder aplicar essas dicas, essa revisão, em questões de prova de concursos para a área de educação. Eu vou acompanhar vocês aqui no chat, tá? Vocês podem e devem participar. Quero dar aí as boas-vindas à Vanessa Caetano. Boa noite, Vanessa. Márcia Celuta, boa noite. Eu me lembro de você. Como é que está? A Yasmin também, história incrível mesmo da Geilza, né? É isso aí. Vontade, garra, persistência, né? E a gente chega lá, tá vendo? A Lia Tamires Castro, boa noite. Muito bem-vinda. Rafael, ok. Saudades, né, Márcia? A gente estudava bastante, tinha sempre uma rotina forte ali. Eu me lembro bem. Era muito legal a gente, nas aulas presenciais, tá? Acompanhar e ver os alunos olho no olho, observar as reações. É muito legal a gente ver pelos rostos, pelas feições. Tá entendendo ou não tá entendendo? A gente pode interagir. Acho que isso é muito gostoso. Chegou aí, Felipe? Muito bem-vindo também, tá? Aproveita. Saudade mesmo, Márcia. Época boa. É bom a gente lembrar. Então, gente, o assunto é esse hoje. Pontoação, tá? Estudante guerreira, isso aí, né? Guerreiros sempre vão à luta e alcançam a vitória. Isso aí, fica firme. Pessoal, na pontuação, na pontuação, o que a gente precisa, tá? A gente precisa, na pontuação, ter uma boa análise sintática. Vou te ajudar, porque algumas análises mais, assim, básicas são suficientes. Não precisa ir muito avançado na análise sintática. Algumas coisas básicas da análise sintática são suficientes para você já acertar bem o emprego de vírgulas, emprego de dois pontos, emprego de travessão, tá? Márcia, aulas presenciais, né? Temos que aguardar, sim. Joia, gosto muito. Logo, logo, a gente está de volta nesse perfil também. Adriana Souza, muito boa noite. Bem-vindos, todos vocês. Fiquem à vontade para colocar aí observações, para deixar alguma dúvida, tá? Eu vou iniciar e a gente vai, então, à medida do andar, como a aula for caminhando. Se tiver alguma pergunta, eu já volto aqui, a gente interage, ok? Então, vamos lá, na tela, começar aqui. Esse é o evento Educação em Foco, tá? Nosso assunto hoje é a pontuação, ok? Esse é o nosso assunto. Eu sou o professor Márcio Wesley. Você é meu convidado especial para me acompanhar no Instagram. Vou deixar aqui o meu contato do Instagram. E lá a gente pode conversar mais, pode interagir. Eu posso tirar dúvidas. Estou sempre atento ali nas mensagens, né? E você pode, então, me seguir aqui no Instagram. É arroba professor Marcio Wesley, tá? Serão todos muito bem-vindos. Pode me acompanhar lá. Começou agora, Eduardo! Estamos agora nesse exato momento e nesse ano. Estava dando as boas-vindas, cumprimentando o pessoal. Alguns já me conhecem da aula presencial. Outros estão me vendo agora. A gente só não fala que faz muito tempo aí, né, Márcio? Porque senão, né? O pessoal olha assim e começa a reparar se eu não estou usando muito Renew aqui, né? Então tá, começou agora. Gente, aí na tela, vamos lá. Então, olha só. Vamos começar a nossa revisão para a gente ter uma boa base no assunto pontuação. Vamos falar primeiro aqui da pontuação entre os termos da oração, ok? Começamos agora e vamos até quase às nove da noite, tá? Vamos aqui com quase uma hora de duração. Então, gente, para começar bem a análise da pontuação, nós temos que diferenciar a ordem das palavras que aparecem na oração. A ordem direta é esta sequência aqui. Começa a oração com o sujeito, depois acrescenta o verbo e depois acrescenta os complementos verbais. Que complementos verbais são esses, tá? Um complemento é o objeto direto, outro complemento é o objeto indireto e mais um complemento é o predicativo, né? Você sabe que é o complemento do verbo de ligação. E por último, acrescenta o adjunto adverbial. Esta é a sequência chamada ordem direta da oração. Qual a importância de saber que a frase está na ordem direta, tá? A importância é que a gente aplica aí uma regra muito simples. A regra é que vai caber vírgula, apenas uma vírgula facultativa para o adjunto adverbial. Para ele que vem aqui no final da oração, tá? Ah, mas aí eu ainda chamo atenção para um detalhe importante, tá bom? Atenção para esse detalhe. Possíveis mudanças de sentido. Você vai entender isso já, já. Ajuda sim, Eduardo. Isso ajuda mesmo, viu? Ajuda. Concursos militares, aqui na tela, olho no olho, ajudam sim. Essa matéria é importante, tá? Provas de concursos militares, como da aeronáutica. Você sempre vai encontrar questões de pontuação, tá? A prova da ESA, escola de sargentos, tem sempre questões sobre emprego de pontuação, tá? Também questões do colégio naval, tá? Concursos da marinha. Os concursos da marinha têm uma abordagem um pouco mais de interpretação de texto, mas a pontuação sempre é importante, ok? Concursos do exército costumam ter uma pegada mais forte na gramática. Então vamos lá. Estamos aqui na tela. Revisão, olha aí. Vamos dar um exemplo de uma frase na ordem direta? Olha aí. Uma frase aqui neste exemplo. A aprovação de novas regras para o uso de dados trouxe aos usuários maior segurança na internet. É uma frase longa, tá? E eu fiz de propósito, porque em prova as frases vão vir assim mesmo, mais longas, tá? Professor, por onde que eu começo para eu olhar se essa vírgula está certa, né? Ou talvez se está faltando alguma vírgula. Por onde você começa? Começa assim, olha só. Primeiro passo quando você quer avaliar a pontuação. Primeiro passo. Lembrar da Bíblia. Como é que a Bíblia fala? No princípio era o verbo. Não é assim que está na Bíblia? Ah, é? Começa então achando o verbo. Por que, professor Márcio? Porque eu preciso, pessoal, achar o verbo para depois fazer a pergunta para encontrar quem, olha. Para encontrar o sujeito desse verbo. Quando eu encontrei o sujeito agora, tá? Eu já sei qual é o verbo, já sei qual é o sujeito. Agora eu vou procurar os complementos desse verbo, tá? Passo a passo a gente faz assim a análise primeiro. Então vamos ler essa frase de novo e procurar verbo nela? Vamos. Será que essa palavra aprovação é verbo, gente, hein? Aprovação parece, não parece verbo? Mas aí eu tenho uma dica para você bem legal, olha. Quando a palavra termina assim com são, tá vendo? C, c, d, a, o, t, o, você pode ter certeza que essa terminação da palavra, pessoal, indica que se trata aqui de um substantivo, tá bom? A palavra terminou com são, pode ter certeza. Ela é um substantivo, não é um verbo, não, ok? Aqui comigo, olha no olho, que eu vou falar mais alguns exemplos assim, com palavras terminadas com são, né? Atenção, aprovação, construção, retenção, obtenção, tá? Parece verbo porque essas palavras dão a ideia de ação, né, gente? Não dão? Elas dão ideia de ação, mas não são verbos. A terminação com c, 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 d, a, o, ti, o, sempre ocorre em substantivos, que são substantivos originados a partir do verbo. sim, o verbo é obter aí eu falo o nome da ação de obter é obtenção o verbo é aprovar eu falo o nome da ação de aprovar aprovação o verbo é construir eu falo o nome da ação de construir construção são substantivos originados a partir de verbos legal essa dica, né gente? aqui então, deixa eu ver nosso chat chegou Jade? aproveita isso, muito bem Eduardo isso aí é importante mesmo então, aqui na tela vê lá nossa revisão estamos revisando aqui as bases da pontuação nós começamos agora mesmo esse é o nosso primeiro slide aqui revisando a pontuação então, eu disse pra todos que nós precisamos começar olhando se as palavras estão na ordem direta e a ordem direta é começo a frase com o sujeito em seguida escrevo o verbo depois eu completo esses verbos e depois é o adjunto adverbial e nessa sequência só cabe uma vírgula que é a vírgula facultativa para o adjunto adverbial só cabe vírgula nesta posição aqui antes do adverbial que está no final da oração aí nós estamos olhando este exemplo aqui pessoal e procurando o verbo, né? achei aqui a palavra aprovação vi que é um substantivo não é verbo não vamos continuar a ler e procurar verbos novas regras para o uso uso é verbo, professor Márcio? gente, não parece verbo, mas não é olha quem está aqui acompanhando a palavra uso está vendo aqui o artigo? artigo é uma palavra mágica, né pessoal? artigo é uma palavra mágica porque onde tem artigo ele acompanha o que? sempre um substantivo, né pessoal? sempre um substantivo uso de dados trouxe ahá, finalmente achamos aqui o verbo, né? este é o verbo trazer finalmente achamos aí este é o verbo agora que eu achei o verbo então, peraí eu falei que a gente acha o verbo primeiro, né? depois que achou o verbo aí vou procurar o sujeito vamos procurar quem ele está falando aqui que trouxe alguma coisa? né? quem é que trouxe? resposta tudo isso aqui, pessoal tudo isso aqui, ó tudo isso aqui é o sujeito sujeito, gente é uma coisa muito tranquila sujeito é simplesmente o assunto sobre o que esse verbo está falando aqui, olha quem é que trouxe alguma coisa? está falando sobre quem? sobre a aprovação de novas regras para o uso de dados tudo isso é o assunto completo é o sujeito, tá? é um sujeito grande é verdade é um sujeito enorme aí sabe qual o perigo? o perigo é que a pessoa chega aqui, olha bem aqui terminou o sujeito aqui não foi aqui? terminou o sujeito aqui aí a pessoa pensa assim ai professor mas olha acabou meu fôlego aqui acabou eu aprendi que eu vou botar uma vírgula porque a gente tem uma pausa aqui não é professor? olha não pode não tem uma pausa aqui eu aprendi que eu uso a vírgula para indicar pausa gente é verdade aqui tem uma pausa eu concordo com você que a gente chega aqui e acaba fazendo uma pausa mesmo mas aí é que está o problema é sujeito que está exatamente terminando aqui e é o verbo logo em seguida não não posso ter vírgula aqui Márcio então eu não posso fazer uma pausa? eu não disse que não pode fazer uma pausa aqui comigo olho no olho vem cá a gente pode fazer pausas na leitura tá? sem que ali no papel apareça a vírgula pode fazer pausa não tem problema o problema é a gente achar que essa pausa que a gente fez tem que corresponder a uma vírgula no papel tá? vou falar devagarinho para você entender professor Márcio eu aprendi que a vírgula indica pausa é verdade, professor? resposta é verdade vírgula indica pausa está correto tá? o que que faz muita gente errar? o que faz muita gente errar é que a pessoa pega essa regra que aprendeu a regra que fala vírgula indica pausa aí a pessoa torce esta regra do avesso e a pessoa coloca na cabeça ah, então já sei quando é pausa isso quer dizer que tem vírgula aí é que está o problema tá? vamos fazer uma coisa bem simples vírgula indica pausa é verdade mas na pausa não quer dizer que vai ter que ter vírgula se fosse assim toda pausa tivesse vírgula gente, você já pensou como é que ia ser o coitado do gago? o gago não ia acertar a vírgula não ia porque o gago toda hora a pausa ele ia querer colocar a vírgula toda hora o gago ia errar tudo né? tá? vírgula é baseada em análise sintática tá? por isso que é primeiro assim uma boa análise sintática achar o verbo achou o verbo? cadê o sujeito desse verbo? não pode separar sujeito e verbo não pode ter vírgula aí verbo e complemento não vai poder separar também tá? só na última parte da frase lá no final quando aparece por último lá na frase aparece o agiverbial lá no final aí pode ter uma vírgula facultativa beleza? deixa eu ver aí boa dica né Adriana? dica anotada aí Rafael tá? segura isso aí vai ter muita dica boa hoje tá? Tiago chegando agora aproveita que vem muita coisa boa ainda Ana Souza valeu Ana aproveita bem tá? volta aí na tela vamos adiante então até aqui a gente não podia ter vírgula vamos adiante agora achei o sujeito não foi? achei olha tô aqui ó achei o sujeito vamos achar os complementos desse verbo ó sujeito eu já sei vou falar o sujeito e ler na sequência olha aprovação de novas regras para o uso de dados trouxe alguma coisa trouxe alguma coisa trouxe o que que foi? olha trouxe o que? olha a resposta trouxe o que? resposta trouxe maior segurança o objeto direto se trouxe isso trouxe pra quem? não foi? trouxe pra quem que foi aqui? aos usuários ó o objeto indireto né? esse é o verbo trazer aqui como transitivo direto e indireto beleza beleza agora lá no final olha quem tá lá na internet fala onde não fala isso? onde? resposta onde? na internet então aqui você tem o adjunto adverbial de lugar né? falando onde e ele está no final da frase no final da frase olha por último tem o adverbial aí esta é a vírgula aqui olha esta é a vírgula facultativa pode ter essa vírgula aqui tá certa ou pode retirar porque ela é uma vírgula como? facultativa maravilha? muito bem né? estamos entendendo não é isso? aqui na tela que eu estou vendo o nosso chat cuidado né? tem hora da vírgula vicária só não foi esse o caso tá? vírgula vicária é um assunto um pouquinho mais delicado que a gente pode ver se der tempo ainda ok? tá? vírgula vicária é o caso de você ter elipse tá? quando eu tenho elipse do verbo né? aí sim ô Eduardo muito bom ok o professor Elias né? ok é ô valeu o professor Elias é excelente tá? estamos juntos aí somando forças na equipe muito bom então aqui na tela vamos lá pra frente olha outro exemplo aqui outro exemplo o professor de português informou aos alunos os dias das provas no final da aula tá? eu quero falar qual o sentido dessa frase sem a vírgula ok? tá? e agora eu quero fazer a mesma frase colocando a vírgula e te mostrar qual é a mudança de sentido isso aqui é importante pra algumas questões de prova tá? aqui a frase agora com a vírgula o professor de português informou aos alunos os dias das provas vírgula no final da aula você sabe que onde tem a vírgula a gente tem que fazer a pausa mesmo e você percebe que essa pausa modifica o sentido quer ver só? vou ler aqui de novo com a vírgula e vou fazer a pausa olha só o professor de português informou aos alunos os dias das provas no final da aula percebeu a pausa? agora vamos ler a primeira frase aqui vamos ler sem fazer a pausa direto sem pausa o professor de português informou aos alunos os dias das provas no final da aula percebeu que tem uma diferença? sem a pausa? qual que é a diferença? a diferença é a seguinte quando eu leio sem pausa olha o que acontece essa palavra aqui tá vendo? provas fica conectada com o trecho logo depois dela sem pausa as duas partes ficam conectadas você não faz pausa as duas ficam ligadas e nessa ligação acontece que a palavra provas é o nome da coisa não é isso? a palavra provas é o nome é um substantivo aí pessoal o que acontece é que esse pedacinho do final fica qualificando as provas fica qualificando as provas então funciona assim olha só como é que funciona funciona como uma locução adjetiva e agora vamos anotar o sentido aqui sem vírgula o sentido é que as provas olha que interessante as provas ocorrem no final da aula olha que coisa interessante elas ocorrem no final da aula agora coloca a vírgula tá? e vamos ler de novo fazendo a pausa olha só o professor de português informou aos alunos os dias das provas no final da aula com essa vírgula professor olha o que acontece Márcio a gente não vai mais conectar a palavra provas com o que vem depois dela a vírgula tá separando isso tá isolando então a gente vai encontrar uma outra relação aqui olha a gente vai encontrar a relação com o verbo e aí a informação que o professor tá dando aqui é a seguinte olha só o professor de português informou aos alunos os dias das provas sabe quando que ele informou isso pros alunos? quando que ele informou? ele informou no final da aula ele informou no final da aula quer dizer que chegou o final da aula do professor né? e aí no final da aula do professor ele falou sobre os dias das provas tá? isso que é a mudança de sentido beleza professor em termos de pontuação sem a vírgula tá certo sim com a vírgula também tá certo sim a questão é a diferença do sentido você sabe né gente aqui na tela olho no olho vem cá comigo você sabe né que às vezes a pergunta da prova não é só assim ah tá certo colocar essa vírgula ou tá errado colocar essa vírgula às vezes a pergunta vai também querer saber se a vírgula muda o sentido não é verdade? tá? e aí professor como é que faz isso? faz a leitura igual eu te falei você vai ler uma vez com a pausa né onde tá a vírgula tá? vai ler outra sem a pausa lê direto sem a vírgula né e você vai falar assim diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és quando eu vi que tá sem a vírgula eu vou ligar ali a prova com o dia da no final da aula né ligando prova e o final da aula eu qualifiquei a prova prova no final da aula vai ficar ligado com a palavra prova dizendo que a prova ocorre no final da aula com a vírgula e você não liga mais com prova e vai ligar lá atrás no verbo que o professor informou quando que ele informou? ele informou no final da aula o dia da prova muda não muda? tá? legal, legal opa tudo bem Daniela fica tranquila tá? tranquila Jade obrigado Jade obrigado você reparou né tem a câmera que chega um pouquinho mais perto e os óculos escondem um pouco obrigado Alciane ministra aula obrigado aqui também né nós somos professores não é isso? que é a tela mais central aqui com vocês né muitos aqui são colegas nossos não são vocês aí estudantes na carreira de professor na carreira de educação tá? então eu fico fico muito agradecido de colaborar com a nossa categoria né Raquel Silva obrigado tá? maravilha boa noite Rose estamos juntos sentido muda né Eduardo tá? sentido muda mesmo viu? Vanessa Caetano né? isso com a vírgula fica um adjunto adverbial parabéns tá? vamos lá gente na tela mais emoção vamos pra próxima aqui quer fazer um print? aproveita agora faz seu print aí vamos pra próxima tela então olha aí pontuação entre os termos da oração tá? entre os termos da oração continua aqui estamos revisando ordem direta da oração ordem direta da oração sujeito verbo complementos e o adverbial beleza regra que não podemos nessa sequência não podemos isolar sujeito e verbo nem isolar verbo e complemento agora eu quero ajudar vocês pra entenderem o que significa isolar tá? o que significa isolar olha o que significa isolar isolar é diferente de intercalar vamos traduzir essas duas palavras são importantes pra gente entender as regras de pontuação tá? isolar é uma coisa intercalar é outra olha que interessante uma vírgula sozinha uma sozinha tá? uma faz o que? olha isola uma vírgula sozinha é como você colocar um muro de separação ela isola tá? ela isola duas vírgulas não isolam não duas vírgulas fazem outra coisa gente duas vírgulas intercalam olha que coisa interessante quero te ajudar mais ainda pra entender essa história de intercalação vem comigo aqui em cima olha S vamos chamar S o sujeito tá bom? S é o sujeito vamos chamar aqui V é o verbo tá? V é o verbo e C vamos chamar assim o complemento ok? esses são os termos realmente essenciais numa oração sujeito, verbo e complemento o que significa intercalar gente? intercalar significa que eu venho aqui no meio ó no meio entre o sujeito e o verbo isso é intercalar tá? entre o sujeito e o verbo aí é claro tá intercalado ele vai ficar entre vírgulas intercalar também é isso aqui olha eu venho aqui no meio no meio entre o verbo e o complemento tá? no meio dos dois aí o que tá no meio dos dois é intercalado o que que a gente coloca geralmente aqui no meio entre o sujeito e o verbo tá? nessa posição aqui é muito normal muito frequente a gente encontrar aposto que é um termo explicativo pra gente falar do sujeito a gente vem traduz esse sujeito num aposto pode ser o que que é muito comum aparecer nesse lugar aqui entre o verbo e o complemento aqui é muito normal aparecer adjunto adverbial deslocado entre o verbo e o complemento tá? então intercalação é isso pessoal intercalação é entre o sujeito de um lado e do outro lado o verbo o que tá no meio o aposto é uma intercalação entre o verbo de um lado e o complemento do verbo do outro que tá no meio aqui é uma intercalação por exemplo uma adverbial tá? então muito cuidado porque duas vírgulas não estão isolando o que que elas estão fazendo? elas estão intercalando então se eu tenho aqui olha o meu sujeito de um lado e o verbo do outro mas no meio eu tenho duas vírgulas elas não estão isolando o sujeito não quando isola olha aqui quando isola quando isola é só uma vírgula né? então de novo aqui a regra vem cá em cima olha aqui em cima volta aqui comigo pegar aqui o nosso marca-texto não isolar sujeito e verbo significa uma vírgula só entre sujeito e verbo não pode não isolar verbo e complemento não isolar significa uma vírgula só entre verbo e complemento não pode uma não pode mais duas pode por quê? duas não isolam duas estão intercalando beleza? então vamos a prática agora hein? vamos a prática aqui exemplos o Brasil país do futebol sediou a copa verbo começa sempre aí pessoal verbo quem é o sujeito desse verbo? quem sediou a copa? quem foi? Brasil sujeito S verbo sediou sediou a copa completa aqui não completa? complemento e olha quem está ali quem é que está aparecendo aqui ó país do futebol traduziu o Brasil não traduziu? eu tenho o aposto aqui traduzindo o sujeito Brasil e gente está vendo só uma vírgula aqui? errado né? está faltando aqui não está? tem que ter mais uma vírgula aqui ó tá? olha só o perigo isso é uma intercalação tá? entre o sujeito e o verbo tem que ter as duas vírgulas e aí agora sim eu botei uma carinha triste aí tá vendo? tá? porque isso aqui estava errado né? agora corrigindo ó colocamos as duas vírgulas como devia ser carinha feliz agora está certo beleza? vem aqui embaixo olha que legal vamos entender isso aqui vai ficar bem tranquilo olha outro exemplo o Brasil sediou olha o verbo aqui quem sediou ele já falou sujeito é Brasil sujeito e o verbo já apareceram o Brasil sediou o que que ele falou? o Brasil sediou a copa tá? o complemento aqui ó tá? no meio do caminho tinha uma pedra como dizia Carlos Delmon de Andrade né? no meio do caminho quem apareceu aqui? olha com empenho e alegria isso aqui está falando o modo não é o modo? fala para o verbo aqui o modo como sediou como foi o modo? com empenho e alegria isso aqui é o adjunto adverbial de modo ai olha só tá vendo as duas vírgulas? aí tudo bem duas vírgulas volta aqui comigo olha aqui em cima duas vírgulas fazem o que? duas vírgulas intercalam tá? duas vírgulas não estão isolando o verbo e complemento olha aí que maravilha né? estão certinho aqui olha carinha sorridente agora eu fiz uma coisa errada já deixei a carinha triste para você ver aqui qual o problema? o problema agora é que esse adverbial ó tá vendo? só uma vírgula aí fica lá depois o complemento ó tá vendo? isolado lá separado do verbo porque uma vírgula sozinha faz o que gente? uma vírgula sozinha aqui em cima ó uma vírgula sozinha faz o que? isola tá? aí não pode uma sozinha né? tem que ser as duas vírgulas maravilha? aqui na tela olho no olho deixa eu ver entendemos né? ficou legal né? ok Renata obrigado Renata estamos juntos a ideia é colaborar mesmo com vocês Adriana Bruno estava conseguindo pegar agora estava desesperada mas já melhorou né Andréia? tá? ok que bom que bom que bom Arthur Albuquerque puxa obrigado Arthur tá? a gente né? tem que ajudar e os nossos alunos vocês também são professores né? vão trabalhar dessa forma bem didática também Ondina bem-vinda estava em outra aula acelera o vídeo aqui né? e vamos aproveitar também volta aí vamos para a nossa sequência quer fazer o print? aproveita agora já pega essa tela também vamos passar para a próxima prontinho aqui a próxima vamos falar agora da ordem inversa da oração tá? vamos inverter os termos né? regra importante continua proibido olha o que que continua proibido continua proibido isolar o que que é isolar? isolar é colocar uma vírgula sozinha né? que aí separa sujeito e verbo continua proibido separar sujeito e verbo na ordem inversa tá bom? mas pode isolar pode isolar colocar uma vírgula sozinha isolar quem? o objeto anteposto ao verbo o objeto que vem escrito antes do verbo você pode isolar pode significa o que? pode significa que é facultativo colocar essa vírgula tá? veja aqui um exemplo olha só aos filhos e amigos ele dedicou grande atenção né? carinha feliz já tá certinho vamos olhar então começa como? olha o verbo né? quando eu vou olhar a pontuação começa pelo verbo sujeito quem foi que dedicou? sujeito aqui olha ele dedicou completa que ele dedicou o que? olha completa ele dedicou grande atenção complemento do verbo esse complemento é o objeto direto tá? ele dedicou isso aqui ele dedicou pra quem foi? ele dedicou aos filhos e amigos esse é o objeto indireto tá vendo lá a preposição? a mais o artigo os né? tá? e aí esse verbo dedicar é transitivo direto e indireto quem dedicou aqui dedicou alguma coisa que coisa? grande atenção dedicou pra alguém quem foi? aos filhos e amigos tá? esse objeto veio antes né? ele está aqui anteposto então pode ter essa vírgula aqui que eu falei pra você que fica facultativa essa vírgula tá? fica boa sim muito bem vamos lá olha só chegamos a um caso importante tá? muito importante muito cobrado nas provas que é o caso especial do advérbio e da locução adverbial tá? isso cai muito gente aqui a gente vai ter que ter toda a atenção quem chegou agora vai pegar a parte ó mais importante hein? aproveita isso aqui cai mas é com gosto mesmo tá? então falando aqui do advérbio do advérbio e da locução adverbial se estiver na ordem direta onde é que eles estão? lembra? ordem direta começa como? primeiro sujeito depois verbo depois complemento aí só por último que vem ele ele quem? o adjunto adverbial pode estar representado por uma palavra um advérbio ou pode estar representado por duas ou mais palavras que é o caso da locução adverbial então na ordem direta vírgula facultativa desde que não altere sentido tá? sempre ficar alerta com o sentido legal? então vamos ver aqui eu trouxe uma citação do gramático Celso Cunha que é muito respeitado por todas as bancas tá? e ele fala o seguinte na gramática dele quando os adjuntos adverbiais são de pequeno corpo aí ele traduz pra nós o que que é chamado pequeno corpo? um advérbio por exemplo não só um advérbio mas por exemplo dele um advérbio pequeno corpo beleza aí ele fala quando os adjuntos adverbiais são assim pequeno corpo costuma-se você tá vendo o que ele escreveu? ele falou costuma-se ele não falou é obrigatório tem que ser assim só pode ser assim ele falou costuma-se dispensar a vírgula por isso que eu falei aqui ó desde que não altere o sentido e ele continua o Celso Cunha falando a vírgula é porém de regra de regra quer dizer necessária quando se pretende olha o que ele falou de novo pretende realçar o advérbio pretende realçar os adjuntos adverbiais pretende quer dizer quando a gente deseja a gente quer realçar bom vamos então ver alguns exemplos olha só olha aqui o professor de português informou os alunos os dias das provas aí lá no final a gente já viu esse exemplo a gente já viu aparecia por último aqui o adjunto adverbial com a vírgula ele é mesmo adverbial e ele vai ligar aqui com o verbo e dizer com a vírgula que foi quando que o professor informou isso para os alunos quando que ele informou quando resposta ele informou isso no final da aula só melhorar aqui para vocês lerem bem ele informou isso quando no final da aula e sem a vírgula quem lembra como ficou sem a vírgula qual era o sentido sem a vírgula sem a vírgula o sentido era assim as provas ocorrem no final da aula as provas ocorrem no final da aula sem a vírgula beleza tá professor mas e aí como é que eu decido se eu coloco ou não coloco a vírgula aí você decide pensando o que você quer realmente falar qual sentido que você deseja você quer o sentido de quando foi que ele informou para os alunos você coloca a vírgula ah não eu quero dizer que as provas ocorrem no final da aula aí a gente já não coloca a vírgula tá isso é uma questão de saber o que você quer mesmo informar legal quero dar mais exemplos dessa situação aqui pessoal essa situação do advérbio e da locução adverbial ela é muito importante tá bom então vem cá aí estamos na ordem inversa é a situação do advérbio que nós estamos falando e do adverbial agora na ordem inversa tá o que é a ordem inversa né lembrando primeiro aqui em cima qual que era a ordem direta só para a gente não se perder a ordem direta era sujeito verbo complemento e por último o adjunto adverbial não era isso ordem direta ordem inversa significa o meu adverbial está em qualquer lugar qualquer lugar menos no final tá menos no final ele pode estar no começo da oração antes de todo mundo ele pode estar no meio aqui no meio por exemplo entre o sujeito e o verbo ele fica deslocado ele pode estar entre o verbo e o complemento do verbo ele está deslocado tá em alguma posição que não é o final da frase aí a gramática costuma falar assim se for só um adverbio mesmo se for só uma palavrinha tá palavra ontem é um adverbio palavra aqui é um adverbio é só uma palavra tá viu a facultativa beleza locução adverbial começa a ter duas palavras três ou mais palavras se forem só duas palavras a tendência escutou o que eu falei a tendência é considerar a vírula facultativa mas dentro dessa condição aí né que não altere o sentido eu vou te mostrar isso você vai entender locução adverbial agora com três palavras ou mais três ou mais tá vírula obrigatória é a tendência realmente eu repeti o Celso Cunha aqui tá e agora vamos ver mais exemplos olha em 2016 o Brasil sediou as Olimpíadas olha o verbo aqui sediou o sujeito quem foi o Brasil complemento do verbo aqui as Olimpíadas e lá no começo falou quando foi quando foi em 2016 tá aqui o nosso adjunto adverbial quantas palavras tem nele em é uma palavra 2016 é um numeral considera isso como duas palavras ok colocamos a vila tá certíssima mas é facultativa tá uma vila facultativa vamos falar essa frase vamos falar agora sem a pausa como se não tivesse vírgula vamos é uma vila facultativa vamos falar sem a vila sem pausa tá em 2016 o Brasil sediou as Olimpíadas se eu não fizer a pausa você acha que muda o sentido o que que significa muda o sentido professor Márcio se eu não colocar a vila eu quero saber se esse adjunto adverbial para de informar o tempo ele para de informar o tempo não para ele deixa de falar para o verbo sediar quando foi que o Brasil sediou as Olimpíadas não deixa de falar para o verbo ele continua dizendo para o verbo quando foi que ele sediou resposta em 2016 é facultativa essa vírgula realmente não muda o sentido tá ela não muda o sentido maravilha vamos agora para outro exemplo aqui embaixo esse exemplo eu acho muito interessante pessoal muito interessante para você ver o poder que as vírgulas tem aqui nessa frase ó tá com as vírgulas tá e sem as vírgulas qual verbo aqui olha age né verbo agir tá mesmo verbo tudo igual só as vírgulas fazendo a diferença gente você sabe aqui não tem vírgula então a gente vai ler isso não faz pausa não é não faz pausa então lê essa frase aqui sem pausa tá direto sem vírgula ó pafunso em casa age com calma pafunso em casa sem vírgulas gente olha que coisa fantástica sem as vírgulas isso tudo junto forma o sujeito e que significa professor quando isso tudo junto forma o sujeito gente significa uma coisa incrível significa que em casa tá caracterizando pafunso caracterizou a pessoa o que nós temos aqui é uma locução adjetiva tá em casa vira aqui locução adjetiva fica dentro do sujeito olha que coisa incrível ah professor mas como é que é isso em casa caracterizar o sujeito aqui na tela que eu vou te falar você já ouviu falar de alguma pessoa desse jeito quer ver a pessoa fala da outra e diz assim ah mas o Márcio em casa faz assim mas o Márcio no trabalho eu já vi que ele faz diferente Márcio em casa é de um jeito Márcio no trabalho é do outro jeito você já falou já ouviu alguém falar assim de alguém já já não já pois é porque aí a pessoa tá caracterizando a outra dizendo Márcio em casa é de um jeito Márcio no trabalho é de outro nossa muda é outra pessoa então isso é caracterização da pessoa isso não é informação de lugar pro verbo não isso é característica dada pro sujeito não é incrível então vira um termo só inseparável sem vírgula faz parte do sujeito legal agora vê com a vírgula agora como é que fica vem cá na tela olha aí olha como é que fica com as vírgulas aqui o trecho tá entre vírgulas tá bom ele não faz parte do sujeito mas não o meu sujeito aqui é só Pafuncio professor onde é que você arruma esse nome doido Pafuncio né Pafuncio é um personagem do escritor essa de Queiroz essa de Queiroz tem alguns nomes estranhos na literatura dele um dos nomes estranhos é Pafuncio outro nome estranho Tructezindo algumas obras do essa de Queiroz tem nomes bem estranhos bom então o sujeito agora é só o Pafuncio em casa gente ficou intercalado entre vírgulas isso vai se ligar ao verbo mesmo e a informação agora é onde que o Pafuncio age com calma resposta onde em casa falou pro verbo falou isso aqui agora se chama adjunto adverbial gente a gramática é uma coisa fantástica a gramática é é funciona com base em relação você sabia disso tá aqui comigo vem cá olha no olho olha só gramática funciona com base em relação é diga-me com quem você anda eu vou dizer quem você é tá lembra como é que era a primeira frase sem as vírgulas sem as vírgulas Pafuncio em casa age com calma tá então diga-me com quem você anda sem as vírgulas fica tudo junto Pafuncio em casa tá então isso veio qualificando o nome Pafuncio veio como locução adjetiva tá faz parte do sujeito é qualidade do sujeito agora coloca as vírgulas você separou ficou Pafuncio vírgula em casa vírgula age com calma isso tá fora do sujeito não faz parte do Pafuncio mais então isso vai tá ligado ao verbo pra dizer agir onde que ele age com calma resposta em casa aí é adverbial de lugar não é interessante tá o poder que as vírgulas tem deixa eu ver ali Eduardo opa valeu Eduardo vai ter aula de acentuação em breve tá toda semana a gente tem aula no meu Instagram pessoal coloco lá a nossa agenda da semana depois você olha lá professor Marcio Wesley no Instagram tá tem lá a agenda minha toda semana ok professor Marcio Wesley no Instagram amanhã mesmo tem um evento bacana amanhã tarde às 16 horas tem o treinamento intensivo para o IBGE vai ser um português bem mastigado do básico mesmo tá um treinamento intensivo com as questões da banca Sebrasp pra prova do IBGE ok aproveita amanhã também aqui no nosso YouTube legal Rosa Maria que coisa bacana né quais dias e horas né estava dizendo aí aproveita e me segue no Instagram que lá você vê eu publico as nossas aulas lá quais dias e horários pra você acompanhar aqui no YouTube do GRAM tá valeu valeu Maria José fica salva sim Jefferson tá vai estar disponível aqui no YouTube essa live de educação em foco vamos lá próxima na tela quer fazer um print pode fazer aí vamos passar pra outra tela aqui beleza então vamos lá olha outra tela que legal estamos nesse caso do adverbo e da locução adverbial tá falando da ordem inversa né e aí vamos ver mais exemplos aqui embaixo ó durante a assembleia geral cabe ao Brasil a abertura dos trabalhos da ONU né sempre começa com verbo cadê procura o verbo ó aqui o verbo verbo é caber no sentido que compete né compete ao Brasil olha lembra que eu coloquei a sequência lembra no princípio era o verbo né lembra-se da bíblia no princípio era o verbo achou o verbo procura o assunto sobre o que que esse verbo está falando ó o assunto sujeito só depois que achou o sujeito pessoal só depois é que você vai procurar os complementos verbais viu isso é muito importante pra gente não ficar perdido na análise tá tem que seguir essa ordem então tá aqui o verbo vou procurar o sujeito procuro antes pergunto quem é que cabe que coisa que cabe ao Brasil resposta que coisa que cabe ao Brasil a abertura dos trabalhos da ONU isso aqui é o sujeito que ele está falando que cabe ao Brasil sujeito tá só está fora da ordem mas é o sujeito e cabe ao Brasil compete ao Brasil agora sim que eu já achei o sujeito agora eu procuro o complemento esse é o objeto indireto e aqui no começo ele falou que durante a assembleia geral durante pessoal você já sacou né você já sacou qual o sentido durante é tempo não é isso então ele está dizendo pro verbo caber a informação quando que cabe ao Brasil fazer isso lá na ONU quando durante a assembleia geral aqui está o adjunto adverbial de tempo e ele está aqui claramente invertido né está no começo da frase quantas palavras tem aqui durante é uma palavra a é outra é o artigo tá e assembleia geral é uma palavra só é composta com hífen tá são três palavrinhas formando esse adverbial e ele está deslocado no começo da frase tem que ter essa vírgula aí tem que ter a regra é essa olha aqui em cima olha aqui em cima a regra locução adverbial com três ou mais palavras ó vila obrigatória quando se trata aí da ordem inversa né o adverbial está lá no começo da frase vila obrigatória sim vou anotar pra você aqui do lado esta é uma vírgula obrigatória sim vírgula obrigatória agora tem um detalhe importante escuta isso hein liga o seu ouvido agora com toda a potência olha isso aqui é uma regra pessoal da gramática agora olha que pergunta aqui danada olha aqui pergunta ao retirar a vírgula acima e peça atenção na pergunta olha a pergunta o sentido é preservado eu não perguntei gramática você percebeu que eu perguntei que foi o sentido eu perguntei vem cá o sentido é preservado ah professor mas essa vírgula é obrigatória a gramática fala que tem que ter sim a gramática fala que tem que ter é verdade mas eu não perguntei o que a gramática fala agora eu perguntei vem cá o sentido é preservado se eu retirar essa vírgula Como é que eu sei se o sentido é preservado? Eu tenho que ver se esse termo continua dando a ideia de tempo e se ele continua dando a ideia de tempo para o mesmo cara que ele estava dando aqui com a vírgula. Ele dá a ideia de tempo para o verbo, não é? Ele está informando para o verbo. Quando é que cabe para o Brasil isso? Resposta, quando? Durante a Assembleia Geral. E aí? Se eu não colocar a vírgula, vamos ler a frase sem pausa, sem essa vírgula? Leia comigo. Durante a Assembleia Geral, cabe ao Brasil a abertura dos trabalhos da ONU. Gente, continua o sentido. Resposta, o sentido é preservado? Resposta, sim, o sentido é preservado. Gente, aqui comigo, olho no olho. Vem cá. Eu já vi muito estudante bom que sabe gramática errar esse tipo de pergunta em prova. Que tipo de pergunta, Márcio? A pergunta aqui fala se eu retirar a vírgula tal preserva o sentido? Aí a pessoa a gramática fala que é obrigatória, então está errado, não pode retirar. Mas a pergunta não falou gramática, a pergunta falou preserva o sentido? Tá bom? Quem faz muito essa pergunta, pessoal, a banca Sebrasp. A banca Sebrasp é covarde nesse negócio, tá? Ela sabe que muita gente decorou, ah, tá, é o adverbial lá, né, que está deslocado, ele está no começo da frase, e aí ele é longo, né, tem três palavras, essa vírgula é obrigatória. Sim, a gramática diz que é, realmente tem que ter. Mas se eu retirar, não muda o sentido? Então, responde o que a questão pediu. Ela pediu o sentido, você responde. O sentido não muda. Tá bom? Thaís, não entendi o sentido da oração sem vírgula. Você, então, fala do slide anterior, né? Eu volto lá para te ajudar, Thaís. Me passa aí, ok, tal, errou, acontece, né? Muita gente, tá? A gente fica na dúvida mesmo. Eliane, eu vou voltar para ajudar a Thaís aqui, que eu acho que ela falou da outra frase que a gente tinha feito sem a vila, né, para mostrar a diferença de sentido. Volta aqui na tela, vamos lá. Então, voltando aqui para você ver, essa aqui, olha, né, que eu estava mostrando que muda o sentido. Vou dar um outro exemplo, Thaís, que eu acho que vai ser bem legal para vocês todos, ó. Campanha política, tá? Já viu como é que acontece muito em campanha política? Vamos imaginar um candidato chamado Pafúncio, né? Igual o nome do personagem dessa de Queiroz, tá? Aí eu falo assim, gente, Pafúncio em campanha fez promessas, né? Pafúncio em campanha fez promessas. Pafúncio no governo cumpriu algumas promessas. Quando eu disse Pafúncio em campanha cumpriu promessas, perdão, Pafúncio em campanha fez promessas, eu queria caracterizar o personagem Pafúncio, dizendo que Pafúncio em campanha, né, fez algo, tá? Depois eu falei Pafúncio no governo, cumpriu algumas promessas. Pafúncio em campanha pode ter uma certa atitude, depois que ele assume pode ter outra atitude diferente, tá? Essa é a ideia do Pafúncio em casa, no exemplo que eu falei, né, sem a vírgula. Volta aqui na tela para vocês verem. Pafúncio em casa, sem a vírgula, forma o sujeito Pafúncio em casa e qualifica o Pafúncio. Pafúncio em casa é uma pessoa, age com calma, tá? Colocando a vírgula, o sujeito tá somente no Pafúncio. O que está entre vírgulas não faz parte do sujeito, tá fora. Então aqui ele vai se ligar com o verbo e vai falar que é onde que o Pafúncio age assim, onde, em casa. Professor Márcio, já sei, vou ajudar vocês todos agora, quer ver só? Professor Márcio, eu aprendi que quando o sentido é lugar, então é um adverbo de lugar, não é não, professor? Quando falar que é lugar é uma adjunta adverbial. Gente, presta muita atenção numa coisinha simples e poderosa, simples e poderosa, tá? Gramática não é só sentido, tá bom? Gramática não é só sentido. Quem olhar a gramática somente com base no sentido erra muita questão. Gramática é o sentido, mas não pode ser olhada somente com sentido. Gramática é o sentido e também a relação, tá bom? Por isso que eu brinco muito com o ditado popular, todo mundo sabe, diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Vem aqui na tela que eu vou dar um exemplo bem legal, vocês vão entender a diferença, tá? Quando eu falo que o sentido sozinho não resolve. Olha só que legal. Quero só achar um lugar bacana aqui com um espaço mais tranquilo para eu anotar para vocês. pode ser aqui mesmo. Vou escrever aqui o seguinte. Olha só. Deixa eu ver o meu espaço. Pronto, aqui eu estou com um espaço melhor. Beleza. Quero só ajudar vocês a visualizarem mais. Então, olha só, vou escrever a frase aqui embaixo. Os produtos. Os produtos. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. O importante é vocês ficarem com a informação bem clara. Os produtos. Os produtos de, vamos escrever aqui, de Goiás. Os produtos de Goiás fizeram sucesso. só um exemplo hipotético. E outra frase aqui do lado. Os produtos vieram de Goiás. Olha que coisa interessantíssima. Vou repetir o que eu falei para todo mundo ouvir. Eu falei que o sentido sozinho não resolve a gramática. Tá vendo aqui de Goiás e tá vendo aqui de novo de Goiás? Se eu olhar sozinho de Goiás aqui e sozinho de Goiás ali, eu vou pensar, é o lugar, né, professor Márcio? Lugar, então, eu vou falar que isso é um adverbial de lugar, não é não? Você tá falando o que é lugar, você tá falando o sentido. Agora tem outra parte. Diga-me com quem tu andas? Direi quem tu és. Leia comigo essa primeira frase aqui, leia. Os produtos de Goiás fizeram sucesso. Cadê o verbo? Olha o verbo aqui. Fizeram. Será que eu vou falar fizeram de Goiás? É isso o sentido? Diga-me com quem você anda. anda aqui, fizeram de Goiás? Ou vai andar aqui, produtos de Goiás? O que você me diz? Faz muito mais sentido aqui produtos de Goiás, sim ou não? Então, isso aqui tudo junto, professor, ó. Isso aqui tudo junto, pessoal. Inseparável, forma o sujeito. E dentro do meu sujeito, olha que bacana. De Goiás, tá qualificando produtos. Significa produtos goianos. Ahá! Então, isso aqui é uma locução, pessoal, ó. Adjetiva, pra qualificar produtos. Isso não é adverbial, tá? Legal? Agora aqui na outra, olha aqui na outra. Vieram de Goiás. Tá vendo que já faz sentido ligado com o verbo aqui? Vieram de Goiás? Então, de Goiás, são duas palavrinhas, não são? Preposição de uma palavra, Goiás é outra. Além de ser o sentido de lugar, a relação foi com o verbo, não foi? Então, a relação foi com o verbo, isso aqui é uma locução adverbial de lugar. Ah! Agora faz sentido, não faz, gente? Maravilha, né? Aqui na tela, a oração do Pafúncio, né, Thais? Paulo Ricardo, em casa no primeiro, relaciona-se com o substantivo. Perfeito, Paulo Ricardo, é isso aí. Elione tem que ler as questões com muita atenção, você falou tudo, é isso aí, tá? Qualificação de produtos, produtos de Goiás, isso mesmo, tá? Aqui na tela, que a gente aproveita um tempinho, faz uma questão, pelo menos, né? Olha essa questão que eu separei pra nós. Concurso da Escola Técnica Liberato Salsano 2019. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Olha a letra A. Jornal de hoje publicou os resultados da pesquisa. Como é que eu falei que a gente começa? Começa achando o verbo, né? Olha o verbo aí, publicou. Sujeito. Quem publicou alguma coisa aí, quem? Sujeito é o jornal de hoje. Sujeito. E olha que interessante e perigoso, ó. Perigoso, tá? Olha como é que é o perigo. Professor, mas o hoje é um advérbio? A palavra hoje é um advérbio. A palavra hoje sozinha. Acontece que essa palavra hoje não está sozinha, pessoal. Ela está combinada com o de, que é a preposição, e essas duas palavras combinadas, tá vendo? De hoje, estão qualificando o jornal. Essas duas palavras combinadas, pessoal, formam a locução adjetiva. Sabe qual que é o perigo? É a pessoa entender que o hoje é advérbio, né? E ela pensará, ah, então pode ter a vila, porque esse é um advérbio deslocado. Opa, peraí. O sujeito, pessoal, completinho, o sujeito completo é o jornal de hoje. Separou o sujeito e o verbo aqui, não foi, não? Vírgula errada. Olha que questãozinha sacana, tá? Letra B, vamos explicar. Depois falaram, achou o verbo, o que eu faço com o verbo? Eu vou procurar o sujeito, vou procurar, vou fazer a pergunta aqui do lado. Falar é um verbo que indicação de pessoa que fala, não é a coisa que fala, não é a pedra que fala, é a pessoa. Então, para a pessoa eu vou fazer a pergunta assim, quem é que fala? Quem é que fala nessa frase? Resposta, quem é que fala? O técnico fala, o médico falou, o fisioterapeuta e o atleta, todos aqui, não foi? Todos aqui, é um sujeito composto, né? É um sujeito composto, tem lá o técnico, tem lá o médico, tem o fisioterapeuta e o atleta. E esse sujeito composto está deslocado, ele veio depois do verbo. Epa, sujeito e verbo, pessoal, não separa jamais. Uma vírgula, está vendo aqui? Isola, essa vírgula isola. O sujeito está escrito depois do verbo e ele está com uma vírgulazinha aqui que isola. Errada essa vírgula. aqui nós temos uma vírgula que separa as partes do sujeito, né? Aí tudo bem, tá? Mais uma que isolou, ali ficou errada. Letra C, enquanto todos dançavam, pintou o verbo. Cadê o sujeito? Quem é que dançava? Resposta, todos. Já percebeu o problema, separou o sujeito e o verbo aí, tá? Vamos corrigir essa letra C, né? Enquanto todos dançavam no salão, aí tem a vírgula aqui, por quê, professor? Aqui é outro sujeito com outro verbo, tá vendo? Nós estamos separando aqui o primeiro trecho que tem valor adverbial de tempo, ó, tá vendo? Enquanto todos dançavam no salão, terminou aqui o adverbial deslocado, ó, tem que ter essa vírgula aqui que faltou e retirar essa outra que separou o sujeito e o verbo, tá? Letra D, gostaria de dizer-lhes, ahá, eu gostaria, não é? Eu gostaria de dizer-lhes, dizer-lhes, você sabe, pronome lese é objeto indireto, né? E dizer o que pra eles, hein? Dizer o que pra eles, ó, que a reunião foi um sucesso, dizer isso, né? Que vai representar o objeto direto. Meus amigos, é como eu estou chamando as pessoas, ó, eu, sujeito, eu gostaria de dizer-lhes, meus amigos, isso aqui como é que chama, pessoal? Vocativo. Quando eu chamei as pessoas pra quem eu estou falando, eu chamei de meus amigos, tem um vocativo e aí a vila certinha, é um vocativo intercalado, ele está intercalado, como é que eu sei que está intercalado? Ele está aqui no meio, verbo de um lado, tá vendo o verbo? E o complemento lá do outro lado, objeto direto? Lembra como é que é intercalado, ó? Sujeito, verbo e complemento, aí no meio, ó, no meio, intercalou, no meio aqui, verbo e complemento, intercalou, tá? Então a letra D é a resposta, a letra E, acredita-se, segundo o relatório, que o projeto irá beneficiar a empresa, aí você vê que ele vai completar o verbo acreditar, acreditar em que, Acreditar em que? Que o projeto irá beneficiar a empresa, tá vendo o verbo aqui no começo e lá no final o complemento do verbo? Então no meio do caminho tinha uma pedra, ó, tem que colocar aqui entre vilas, esse trecho é intercalado, ele é um adverbial que fala a referência, a conformidade é conforme o relatório, segundo o relatório, tem um adverbial aqui, tá? Então letra D é a resposta aí, beleza? Ok, aqui na tela, olho no olho, maravilha, né? Que bom, Simone, que aproveitou, tá? Isso aí, bacana, isso, Elione, vocativo, tá? Muito legal, Paulo Ricardo. Gente, por hoje deu o tempo, né, chefe? Né? Nosso tempo tá aí, que bom, fico feliz que você aproveitou a explicação passo a passo pra entender melhor a base do nosso sistema de pontuação, ok? Então aguardo você amanhã com mais portuguesas pra treinamento do IBGE e aproveita e me segue no Instagram, que lá eu coloco a agenda da semana, professor Marcio Wesley, tá bom? Siga firme, conte com a nossa equipe Grand Cursos Online. Forte abraço, tchau, tchau. e aí, E aí